Bem, não, 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 não. Gigi, que surpresa agradável. Olha só quem voltou. Fiasco é agora ou nunca. Gigi, eu conversei com o Fiasco e fiz ele mudar de ideia. Olha só que lindo. Tarde demais. Agora quem não quer saber mais dele sou eu. Mas você falou que me amava, falou. Amava, ontem. Hoje eu não amo mais. E o que você veio fazer aqui então? Tudo bem? Esse é o Catulo. Catulo? Mas quem é você? Eu era o motorista do seu ossinho, não lembra? Assim que eu bati os olhos nele com aquela farda de motorista, eu descobri o que era o verdadeiro amor. Eu e o Chocondia vamos nos casar. Tamo louco de amor. Você não disse que o Fiasco era o seu tipo? Eu não tenho tipo, eu tenho pressa. Vamos, Catulo. A felicidade não pode esperar. Vamos, meu amor. Vamos agora. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Obrigado.